Meu trabalho mantém a gente sempre um passo à frente. O melhor que o dinheiro pode comprar. Nossos agentes até podem ter suas habilidades. Mas meus designs... garantem nossa vantagem no campo. Pra que possamos ser mais agressivos... e voltar sãos e salvos. Nenhum arranhão. Continuando com a apresentação da nova temporada. A Ubisoft liberou o trailer de apresentação. E as primeiras informações da OSA. Essa que é a nova atacante croata da equipe. A OSA tem uma forte ligação com a Nighthaven. E com o Waze principalmente. E além de explorar um pouco mais da lore da Operadora. Hoje eu vou te mostrar alguns vazamentos do gadget especial da Operadora. Antes de qualquer coisa você já sabe. Deixa o seu like aí abaixo que essa simples atitude ajuda demais o canal. Sem muita enrolação. Vamos nessa. Bom galera. Hoje foi confirmada finalmente após semanas de vazamentos. Que OSA é o nome da nova agente da Croácia chegando na equipe Rainbow. O trailer apresenta a nova operadora que conta com um visual bem diferente. E tem um motivo bem específico pra isso. A OSA é uma croata transexual. Prodígio de tecnologia. Que é ficcionada em filmes dos anos 60. E por que esse é um detalhe importante. Vocês vão notar que tanto o visual dela. Como toda a temática da temporada também. Tem essa pegada mais cyberpunk e tecnológica. E dentro de jogo mesmo a Kaling Card dela é diferente da dos demais operadores. Ela tem muito dessa pegada meio Apex ou Valorant. Mas ela é a prova mais clara da nova direção de arte que a Ubisoft vem tomando com o Seed. No começo eram apenas unidades especiais ou contra-terroristas. E hoje a gente tomou esse rumo do Seed ser um jogo bem além disso. Tanto que dá até pra notar pela vestimenta dos operadores essa mudança de direção. Do Bucky com a OSA, por exemplo. Originalmente a OSA vivia na Europa com os seus pais que eram donos de uma rede de brinquedos bem famosa. E ela começou a criar mais estabilidade quando foi morar com a sua tia na Croácia aos 6 anos. A forma como os equipamentos eram produzidos pela OSA chamou a atenção da Kali. Que buscava recrutas na Croácia pra fazerem parte da Nighthaven. Após ter entrado na organização. O fato dos equipamentos dela terem criado vantagens em campo. Ela se tornou diretora de pesquisa e desenvolvimento da Nighthaven. Ou seja, ela tem um posto muito similar ao da Mira dentro da Rainbow só que dentro da Nighthaven. A OSA, por exemplo, é tão inteligente que foi ela a responsável em criar os Magnets do Amai. As Próteses Especiais da Aruni. O Traje Mestre da Kali. E até mesmo as Cargas Selma do Ace. Eu comentei que ela era apaixonada por ficção dos anos 60, né? Na sua lore conta que o seu filme favorito é o Impress of the Plumatons. Lançado em 1967, teoricamente. Esse foi um filme filmado com tecnologia futurística e imagens coloridas. Tornando ele um filme à frente do seu tempo. Como a OSA também está à frente do tempo dela, olha só. E a Kali fez questão de ressaltar que ela é realmente a melhor. Tanto que até criou uma certa intriga com a Mira por conta disso. Então será que no CGI do Invitational de 2022 veremos a Kali brigada não só com a Ashe, mas com a Mira também? Eita. Em termos de vazamentos, vamos lá. Já foi vazado que uma das armas principais da OSA é a 556 do Thermite como esperado. Só que além de ser a arma do Thermite, as opções de Mira como foi vazado vão incluir a 1.5 e a 2X na 556 da OSA. Diferente da do Thermite que conta apenas com a ACOG padrão. O restante do armamento a gente só vai descobrir na segunda-feira, dia 16, durante a revelação completa da operação. Outro vazamento bem grande que tomou conta das redes sociais ontem foi essa imagem apresentando o Talon 8 pra gente, ou o escudo Garra 8 em português. Como os vazamentos já apontavam, a OSA conta com um escudo implantável transparente como gadget especial. Como vocês bem sabem, eu já testei a nova temporada de Antemão, mas claro que eu não posso explicar tudo agora do escudo, mas eu garanto que ele vai funcionar muito além de um simples escudo implantável. Ele tem algumas outras características que são bem importantes. Mas vale ressaltar que por essa imagem, dá pra notar que ele é bem counterável. Repara no cilindrinho ali embaixo bem similar aos do espelho negro da Mira. Pois é. A OSA eu não posso dar muitas informações por enquanto, mas é curiosa a forma como a Ubisoft encontrou de balancear essa operadora. Ao mesmo tempo que ela aparenta ser um escudão, ela também pode ser uma agente versátil. Acreditem, tá doendo bem mais em mim do que em vocês não poder falar nada oficial por enquanto. Mas podem ter certeza que segunda-feira, após o painel de revelação, que a gente vai cobrir ao vivo lá na Twitch como sempre, inclusive, vai sair aquele resumão pesadíssimo com todas as informações da nova operação pra vocês, como sempre. E lembrando, no último vídeo eu esqueci de mencionar, mas eu acabei colocando na pós-edição, mas já tinha sido vazado o ícone da OSA também. Eu particularmente achei bem bizarro, mas os ícones eles vêm tendo bem menos utilidade ultimamente, então tanto faz. Mas eu quero saber de você. Você gostou do trailer e da lore por trás da OSA? Acha que ela vai ser forte ou fraca demais? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal JesseGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo. E até mais, galera. E até mais, galera.